Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um episódio do Puxete e SPN, episódio 71. Hoje com uma participação super especial, vocês devem estar notando aqui, na minha direita, tivemos um ganho estético, hein, ô Chico? Jair Wilson, salve, salve. Tranquilo, na paz, obrigado aí pelo convite, brigadão e tamo aí, vambora. Tamo junto. Tava na hora, né? Ah, esperei bastante, esperei bastante. Chico, conta pra gente qual que é o apelido do Jair Wilson na redação. Apelido Justíssimo, porque o cara joga muita bola. Eu ia brincar, o nosso Balotelli, porque o Dimas aqui, sinceramente, é o nosso cráfego de bola real. É maestro. Pelo menos aqui do nosso quarteto original, mas, na boa, que contratação, hein? O Dimas não entra na bola, não. Bola por bola. Técnico estético, então. Amigo. Nossa, total. Põe, chamei o Dimas pra jogar, o Dimas não joga. O Jair Wilson tem dois metros de altura, né, cara? Pô, é impressionante, o maluco é grande. A gente... O John, mas a gente teve uma peladinha, né, no fim do ano passado, cara, enquanto eu te escanteio e o Jair Wilson, pra marcar o Jair Wilson, meu Deus do céu, é sacanagem. Existe uma teoria aí que o meu time, o do Jair Wilson, não saiu. A gente ficou jogando a tarde inteira. É, né? Fazer o quê, né? Ficar mesmo. Fala no meu quarto de tempo, temos muito papo hoje aqui no Cucheta, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Copa do Brasil também, quarta-feira tem Copa do Brasil, amanhã tem. E por isso, eu acho que, ó, hoje talvez seja um episódio que a gente fale de todos os clubes, diferentemente de alguns EPs aí que a gente fala mais de Flamengo, mais de Corinthians, hoje tudo vai estar aqui. Então, senhoras e senhores, tamo na área, roda a vinheta e bora começar. Aproveitando a participação especial demais do Jair Wilson, hoje o programa também vai ser diferente e especial. Como eu citei, vamos falar de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e tudo num formato diferente. Vocês já conhecem a nossa tier list, as prateleiras, vamos fazer duas hoje. A primeira envolvendo o Campeonato Brasileiro. Então, meu diretor, Pedro Ferrari, pode trocar a tela aqui, coloca as nossas prateleiras bonitinhas no ar. Olha só, temos aqui Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Inter, Palmeiras e São Paulo. O que esses times têm em comum? Eles terminam o primeiro turno no Campeonato Brasileiro animados. Há controvérsia, né? O Chico já está louco, mas teoricamente sim. Então, a gente vai limpar aqui quem está mais empolgado, quem está menos, quem foi uma decepção. A partir de agora, todo mundo vai botar o teu na reta. Jair Wilson se prepara. Vamos lá. Vamos na hora da polêmica mesmo? Vamos na hora? Cara, eu posso começar lançando uma polêmica aqui? Minha opinião. Lógico. Para mim, o Palmeiras não é o time que termina o primeiro turno mais animado. Não é? Ah, mas isso não é polêmica. Eu concordo contigo. Eu concordo também. Você concorda? Eu concordo também. Cara, os palmeirenses vão gostar, então. Cara, eu até concordo em partes. Eu concordo em partes, mas para mim, quem está no topo dessa lista aqui, desse tier list, é o Palmeiras ainda sim. Não, entrega a taça sim, mas não como empolgado, né? Exatamente. É isso aí. Eu estou com o João. Entrega a taça sim. Acho que é o time mais organizado, mas animado assim, eu acho que não. Cara, eu também não acho que o Palmeiras é entrega a taça, cara. Vai querer falar que é o Mengão, quer ver? Não, não. Não tem como. Aí não tem como. Cara, eu estou falando em termos de atuação aqui. Antes da gente começar a gravação, eu estava conversando com o Jair, o Jair, isso aqui. Cara, o Palmeiras não é mais aquele time de um mês atrás, não. Não é. Não é. Não amedronta tanto, né? Não, está tudo muito mais difícil. Está perdendo a gasolina. Eu acho que está muito cedo para já começar a ser tanto trancos e barrancos assim, sabe? Mas todo time que é campeão brasileiro, ele apresenta na reta final muito mais dificuldade, mesmo quando o time é muito bom, em ganhar jogos. Porque, cara, começa aquela pressão pelo título, né? É normal. Só que eu acho que para o Palmeiras está começando um pouco cedo isso. É a minha visão. Se o Corinthians não tivesse vencido o Atlético Mineiro e o Palmeiras tivesse dado uma disparada, você acha que o teu papo seria o mesmo? Então, mas aí, mas eu vou falar também. Você, juro por Deus, eu abri a timeline do Twitter ontem assim que o Inter empatou. Cara, ninguém estava achando um locuto para o peço do Palmeiras, entendeu? Então, a própria vitória do Palmeiras já foi um pouco, entre aspas, inesperada nesse aspecto. E aí, depois, o Corinthians teve uma vitória parecida. O que eu acho é, cara, sem o Rony, o Palmeiras é outro time. E aí, o Jailson levantou uma bola aqui que é, cara, o Abel faz quase sempre as mesmas alterações. E é muito mais por motivos físicos, parece, do que táticos. Então, eu acho que o Palmeiras, ele termina mais aliviado. O torcedor do Palmeiras termina mais o primeiro turno aliviado com esses quatro pontos de vantagem do que animado. Porque tem gente jogando mais bola que o Palmeiras, para mim. Então, a minha dúvida... Então, você está falando de jogar mais bola? Se é jogar mais bola, não é o Corinthians que você está falando. Então, eu quero saber, o senhor está dinizado ou não? É, garoto! Eu estou sentindo que o senhor está dinizado. Eu estou. Sério mesmo, eu acho que nenhum outro treinador estaria conseguindo o estúdio de vitórias que o Fluminense emplacou aí nos últimos jogos. Eu acho que... Eu estava conversando... Eu vou organizar a casinha, senão a gente não vai votar nada aqui, família. Já falamos bastante do Palmeiras, vamos falar dos grupos de Luiz, aguardem. Mas vamos começar com o Galo, que eu acho que vai ser uma unanimidade aqui. Uma decepção. Pode botar no verdinho. Pode botar no verdinho. Não é não? O Galo está muito abaixo. Eu acho que ele está abaixo. O Galo está abaixo. É, muito abaixo. Vamos falar especificamente mais tarde de Galo do Cuca, né? Que o Cuca vai estrear, vai reivindicar 2021 e etc. Mas, por enquanto, aqui na Tier List, o nosso diretor pode colocar o Galo na primeira prateleira. Que é uma decepção. Triste. Triste momento. Representando o Dimas Coped, o filho de Luiz Felipe Scolari. O que vocês estão achando do Furacão? Começou daquele jeito. Agora já deu uma baixada, né? Cara, o Furacão está acima, né, cara? Eu discordo, cara. Tu não acha? Eu discordo que o Furacão está no nada demais, cara. Não, não, nada demais. O que é isso? Está no nada. Sério? Vocês acabaram de perder do Botafogo, cara. Não dá para perder do Botafogo. Não, não. É um jogo, irmão. É um jogo. O Furacão, para mim, é surpreendeu. Não vai brigar pelo Botafogo. Eu também acho surpresa. Também acho surpresa. O torcedor está animado demais. Vai entrar o Fernandinho nesse time. O Filipão, o Cascudo. O Filipão ganhou do Palmeiras no Allianz, cara. Só isso. Mas aí o Furacão... Ainda, né? Ainda. De Flamengo, de São Paulo. Eu acho que o Atlético é surpreendente. O trabalho do Filipão. Acho que a gente sabe de como o Filipão é um bom treinador. Mas acho que ninguém esperava que ele fosse, em 2022, conseguir chegar no Atlético Paranaense e fazer o que ele está fazendo. Tem uma pessoa que... Quase ninguém. Vamos colocar assim. Quem você está no lugar? Quase ninguém. Quase ninguém. Como eu serei voto vencido aqui, só para defender o meu ponto, cara, o Furacão, quase todo ano, eu espero que ele fique, no mínimo, nessa posição aí mesmo. É um time competente. É um projeto que está vindo a um longo prazo já funcionando. Então, tipo, ele estar em quinto, ele estar em sexto ali, para mim, não é nada demais. É normal. Eu entendo, João. Mas... Olha a campanha do Atlético Paranaense sendo passado para o brasileiro, onde brigou para não cair. Ok, foi muito bem na Sul-Americana, ele levou o título, foi finalista da Copa do Brasil. Mas o brasileiro foi uma piada. E esse ano também começou muito mal. Muito mal. Então, eu acho que é surpreendente, sim, a recuperação mesmo. A recuperação. Eu acho que... Pedrinho, surpreendeu. Pode botar um bem aí, Daração. Surpreendeu, está justo ali para o Atlético Paranaense. Não vejo brigando pelo título, mas, cara, vai ser um time que vai jogar, sei lá, no Maracanã com o Flamengo, vai dar trabalho. Vai pegar o Palmeiras na Arena da Baixada no segundo turno. Pô, é um jogo que o Abel vai olhar e falar assim, não sei quantos pontos eu vou tirar desse jogo, né? Não, assim, já com um spoiler aqui do nosso próximo tema, Chico, Jailson, Joe, vocês cravam que o Flamengo passa fácil pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil? Não. Não. Não aguarde. Não. Aguarde, olha que... Eu ia falar uma palavra, olha que safado. Aguarde. O Oba Obo voltou. Ai, meu Deus do céu. Mengão malvadão, mengão malvadão. Vamos lá. Esse Corinthians, esse Corinthians, ele pode ser entrega a taça ou é um time virtual ainda pra vocês. Não, é muito fácil escolher um momento nessa prateleira aí, irmão. É fácil prateleira. E deixar chegar. Eu já venho falando há bastante tempo. Eu já venho falando há bastante tempo. O Corinthians, antes de ter todas aquelas conclusões, era o meu favorito pra ser campeão brasileiro. Eu acreditava que o Corinthians seria campeão brasileiro. e tá se mandando... Você é um dos poucos, hein? Você é uma loucura. É, né? É, é. Com todo respeito, com todo respeito, mas um dos poucos, né? Você é a mãe de lá, né? Bola de cristal, né? Eu já era o presidente da Gamiões. É, mano. Nem o corintiano. Nem o corintiano acreditava nisso. O cara tá metendo essa. Eu vi o Corinthians em 2017. Eu vi o Corinthians em 2017. Não, mas então, o Corinthians também um carilão da massa, assim, né? Tipo, aquela defesa ajustadinha, ganhando um golzinho de diferença. Ontem a virada, por exemplo, foi surpreendente, assim. Mas tipo, um golzinho de diferença, um empatezinho e tal. Uma defesa bem postada. Olha como o Corinthians ganhou no Flamengo. É, o trabalho do Vitor Pereira é... Ainda mais com o elenco, que... Todo quebrado, lesão, botando a molecada pra jogar. É bem surpreendente também. E assim, não quero de casa. Vamos levantar uma bola aqui? Não quebrar dos pontos corretos. É, importante demais. Fala isso. Eu vou levantar uma bola aqui pra vocês. Cara, eu acho que o Corinthians tem mais time, tá? Elenco, do que o Palmeiras. Isso, isso pode fazer diferença no brasileiro. Ao mesmo tempo... A debate, mano. Estar em três frentes, estar em três frentes, atrapalha. Porque eu acho que a molecada da base do Corinthians, ela, 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 tá se dando muito melhor, sabe, na, 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 caindo na frigideira mesmo, eles tão se saindo bem, cara. Segurando a bolsa, né? O Chico. Eu acho que o Corinthians... É porque aí tem, eu acho que aí tem uma questão também, Chico. Eu acho que aí tem uma questão também, por exemplo, a molecada do Corinthians, querendo ou não, não ganhou nada. Vamos colocar dessa forma, assim. E a molecada do Palmeiras que subiu, eles, querendo ou não, já ganharam alguma coisa. É um raio, né? E aí, entendeu? E aí eu acho que a molecada do Corinthians tá com má vontade, aquela sede. E mais, Jair, o Palmeiras tá mandando a molecada embora, entre aspas. Então, então, eu ia, era o outro ponto que eu ia falar, o Abel já tá mandando a molecada embora, ou seja, eu fico pensando, o que que esses moleques tão... Já é a segunda geração, né? Já é a segunda geração. O que que esses moleques tão fazendo nos bastidores, assim, porque já tá dessa forma. Já subiu, ganhou alguma coisa, mas já, vambora. Pode sair, e aí vamos ver qual vai ser a próxima agora. Provavelmente, tipo, o Hendrick, o Giovanni, que são os moleques bons. O que foi lá, cara, do Verão, que ele falou que tinha que ser vendido por mais grana que o Neymar e tal. Que o Neymar, não, eu vi a Sonora esses dias. Impossível. Impossível, sim. Impossível o Gabriel Verão ser vendido por menos que o Neymar. E outra coisa, só um último ponto aqui, antes da gente votar, é o seguinte. O Corinthians, ele vem bem, assim, em jogos difíceis, ganhando de Galo, ganhando de Flamengo, mostrando-se forte aí em jogos que ele não podia perder, como foi o caso do Ceará, ele perdeu porque o Ceará meteu três golaços, né? Uma coisa que não vai acontecer de algum dia. E agora tem uma dupla de zaga sólida ali, o Cássio tá no melhor ano dele, segundo o Johnny também. Cara, o Corinthians é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Eu vou não se deixar chegar. O Corinthians aí, ninguém dava moral pra ser campeão sem ser o Jonatas. E aí, cara, tá ganhando um jogo, né? Jonatas Visionari. O Jonatas, ele fala que disse umas coisas que ele nunca disse, sabe assim? Isso. Ele vai falar isso, né? Vocês deram risada de mim quando eu falei do Corinthians e do Diniz. Você vai ver, você vai ver. Ele vai falar que disse que o Cuca ia voltar pro Galo. Você vai ver. O Jonatas pode... O Jon pode botar aqui, né? Já pai, ó, vê lá na edição tal do Puxeta. Vocês deram risada de mim. É, eles deram risada do Diniz. Eles deram risada do Diniz e hoje o Chico tá dinizado. Mas, ó, turma, então tá todo mundo de acordo. Vamos no Se Deixar Chegar. O Corinthians Se Deixar Chegar. Momento que eu esperava aqui, hein? Momento que eu esperava. E o Flamengo? Flamengo, pô. Empolgou? É, empolgou. Vai com o Corinthians ali? O Corinthians só tá no Se Deixar Chegar. e eu entrego a taça do Brasileirão pro Flamengo. Ah! Olha, olha ele, olha ele. Irmão, irmão, o Flamengo tem Pedro e Gabigol jogando bem. Tem o que fazer, é imparável. Cara, não tem o que fazer, cara. O Flamengo tem cebolinha a gente discutindo se o cara vai ser titular. Você imagina isso? Isso é assustador mesmo. Não, isso é bizarro mesmo. Essa discussão é bem doida. Cara, uma coisa que eu tenho que trazer... Os amigos flamenguistas aqui da mesa acham que concordam comigo. Com o quê? Não, a discussão... Vai lá, John, vai lá, John. Vai lá, John. Uma coisa que eu tenho que trazer pra mesa, eu vou ser o advogado do diabo aqui, eu tenho que trazer pra mesa, vamos falar de primeiro turno, né? Vamos falar de primeiro turno. O Flamengo tem sete derrotas no primeiro turno e só nove vitórias. Então, tipo, essa campanha, até o momento, foi uma decepção. Mas como é? Quem termina o primeiro turno mais animado, o flamenguista já tá pensando. Se deixar chegar... Gostei, gostei. Você foi bem. Se deixar chegar... É bem isso daí mesmo. Se colocar entrega-taça, o Chico tá sendo um palhaço, na real. Eu acho que ele tá um pouco acima do... Ele tá um pouco acima do que deveria, né? Ele tá no empolgou. Ele tá no empolgou. Subiu, subiu. Eu tô empolgado. Não, eu tô no se deixar chegar também. Jônio, eu tô no se deixar chegar. Eu e o Jair, eu se deixar chegar. Chicão, você vai de entrega-taça mesmo? Pra mim, entrega-taça pro Flamengo. Mais que pro Palmeiras, hein? Tô sendo polêmico aqui. Há nove pontos. Há nove pontos. Há nove pontos. Há nove pontos. Não sei, eu senti ontem, eu senti, cara. O jogo contra a Bahia foi muito mais duro do que a gente imaginava, certo? Certo. Cara, você tem um cara que tá... Você tem um cara que tá... Teve uma arte sênica ali do goleiro Santos. É, aquilo ali bem polêmico, por sinal. Bem polêmico. Hoje eu tava assistindo o Sport Sempre, cara. E toda segunda parece que é o mesmo programa, né, cara? Participação de Arbitragem. Sim, sim. Vamos lá. É muito ruim. Vamos lá. Assim, na boa. É o Rafael Claus, irmão. Desculpa desvirtuar um pouco aqui, mas... Pô, vamos lá, né, cara? Como é que o cara me falta naquele lance, cara? É brincadeira, cara. Chicão, a gente tem que estudar, fazer uma edição da segunda-feira do Sport Center com Gaciba, Renata Ruel e Carlos Eugênio Simo. Só os três no programa. Troca todo mundo. Troca todo mundo. Troca todo mundo. Vamos embora. Bota no Se Deixar Chegar. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Flamengo, o quê? Surpreendeu Se Deixar Chegar? Decepção, o quê? Não, mas aí eu tô com o John. Se Deixar Chegar. O primeiro turno é uma decepção. Mas animado é o Se Deixar Chegar. Exato. No fim do turno, então, Se Deixar Chegar? E como termina, pergunto. É isso. Vai, meu garoto. Tu pode botar, diretor? Flamengo ali ao lado do Corinthians. Até um bom debate. Quem tem mais moral aí pra chegar junto, se é o Corinthians ou o Flamengo. Pois a gente pode bolar alguma parada por puxeta sobre isso. Outro bom tema. Fluminense. Flusão surpreendeu. Pra mim, eu já vou ser direto. Surpreendeu. Não, não. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. A gente só pode botar um time no Entrega-Taça? É, é, é. Eu ia falar o mesmo. O Fluminense ganhou o título nesse ano, cara. O Fluminense ganhou o título nesse ano. Eu tenho certeza. Não tem ninguém. O Fluminense ganha. Alguém? Alguém? Sério? Alguém coloca o Fluminense no Entrega-Taça aqui, em San Concento? Alguém tem coragem de fazer isso? Eu não tenho. Eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho. Eu boto. O Brasileirão? Eu tenho. Eu tenho, pô. Estério. O Johnny, olha a pergunta aqui embaixo. Não tô zoando. Tô falando sério. Olha a perguntinha aqui embaixo. Quem termina o primeiro turno mais animado? É isso, pô. Mais animado aí. Isso aí é mandinga reversa. Não é possível, Johnny. Não é, cara. Não é. Tô falando sério. Não é. Tô falando sério. Tô falando sério. O time do Fluminense tá jogando muito bem, cara. O Fluminense... O time joga menos. O seu concorso fica bem. O projeto tá dando certo até o momento. É, cara. O modelo... Cara... Exato. Quem, por exemplo, vocês aí, início do ano, quem falaria que o Ganso ia tá fazendo o que tá fazendo em julho agora? A gente tá em julho. 25 de julho. O Ganso joga com dois toques, cara. O Ganso joga com dois toques. Joga muita bola. Tá jogando muita bola. O André... O Diniz botou o Caio Paulista de lateral esquerdo. Ele conseguiu arrumar uma posição pro Caio Paulista no time titular do Fluminense. Ele jogando bem, ninguém dava nada mais. É isso, cara. E pra mim, assim, não é desmerecer tudo que ele já tinha feito no futebol brasileiro. Mas a temporada do Cano, pra mim, é... Ah, eu ia falar agora. Eu ia falar agora aqui, ó. Cadê? Por quê? Faz o L. É isso. É brincadeira. É brincadeira. Cara, sério mesmo. Uma coisa é ser protagonista de time ruim que briga pra não cair. Isso é uma coisa. Não tô falando que... Tem méritos também, ser protagonista de time ruim. Que no caso era o Cano no Vasco. Agora, ser protagonista de time bom... Cara... Seria no Flamengo, não seria escolhido em qualquer time do Brasil? Ou até no Flamengo, vocês acham? Sim. Seria. No Mengo, não. Não, no São Paulo, não. No São Paulo, não. No São Paulo, não seria o Caleri. É. Não seria o Caleri, não. E no Flamengo, acho que também não seria. No Flamengo, também não seria. Cano e o Yuri Alberto? Cano e o Yuri Alberto. Agora eu quero ver. Quero ver. Quero ver. Cada um já tem no Brasil, hein. Mas no início do ano, eu escutei muito corintiano falando por que que não pegou o Cano. Por que não foi atrás do Cano. É, eu escutei muito. Eu escutei muito isso daí. Pô, todo corintiano pediu Cano, cara. Que era um cara no mercado que não era de um valor assombrilhomico. Quem tá certo assistindo. Por que que não pegavam? Porque achavam que era só protagonista de time ruim. Sabe? Não, sabe por que? Não, e por que teve um trauma do Bozzelli lá também. Não sei se o atacante gringo não era ideia. Trauma do Bozzelli. Ah, mas é não. Você achava que ele ia virar muito, cara. E tá mó bem agora no Estudiantes, né. Vai entender. Voluminense, surpreendeu, entrega a taça. Eu vou te surpreendeu. Surpreendeu bastante. Surpreendeu. 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 Surpreendeu tá muito baixo pra mim. Pra mim é no mínimo se deixar chegar, mas eu vou te entrega a taça. Eu vou manter. Eu vou te entrega a taça também. Eu vou te entrega a taça também. Não, não dá pra ir no checklist de animação e colocar o Fusão no terceiro. Vocês são os perninhas ingratas. Não é possível, cara. Ah, vocês são mascaradinhos, pô. Meu diretor fala aqui, ó. Entrega a taça e esquece. Esquece. Vai o que, então, Pedro? Vai o que? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Entendeu. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não tô vendo isso, cara. Não tô vendo isso. Tá bom, tá bom. É a imprensa paulista. É a imprensa paulista. E ele até criou um grupo pra derrubar o Medina, na época. Depois que chegou o Mano, ele ficou empolgadaço e tal. Começou a elogiar muito o trabalho do Mano, mas já deu uma esfriada, né? Eu vou de nada demais. Não, não. Eu vou te surpreender, eu vou te surpreender. Eu não esperava que o Inter ia ficar lá em cima, assim, desse jeito. Vou te surpreender. Não, é um... Pra mim, é um nada demais, mas é um nada demais positivo. Sim, sim. Porque, cara, porque começa o brasileiro e a perspectiva era a pior possível. Pelo menos com o Medina, né? Muito, muito ruim. Cara, e assim, é o Inter que não... São reforços que vieram lá atrás, que não tem muito renome. Jogadores jovens aí, jogando bem. Pedro Henrique, alemão. Pô, no fundo, eu acho que é um bom trabalho do Mano Menezes, cara. Não dá pra reclamar, não. É, o Mano Menezes fez... O Mano Menezes consertou, né? Ele acertou a casinha ali, que nem o Dorival tá fazendo no Flamengo. Pegou um trabalho complicado, um trabalho ruim e acertou. Trabalho esculhambado, né, Jair? É, esculhambado. É, 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 esculhambado. É isso. Eu vou no... Mas eu vou... Explico, eu vou no nada demais, mas aquele nada demais, bom. Não nada demais ruim. Assim, ó, pra como começou o ano do Inter, com a eliminação vexaminosa lá na Copa do Brasil, pô, se eliminar no G6, baita negócio, cara. Baita negócio. É um nada demais... E ontem não tá no G6, né? O Flamengo passou, tem esse décimo, né? É, o Flamengo passou. É, mas é um G8. É moral, né? Mas tá igual, mas tá... 30 pontos também, então os dois, eu gosto. Estão colados. G8, né? G8, sei lá. Sempre um G8. Vai virar, né, Chico? No final do ano a gente vai falar de G8 aqui, certeza. G9. De novo, né? De novo, né? É, sempre. É, meu, a Libertadores esse ano tá ligada. Nossa querida Libertadores, nossa querida Libertadores nos últimos anos, tá no colinho dos brasileiros. Aquela última rodada que você pode cair pra Série B ou ir pra Libertadores sem ganhada. É, é, é isso, é isso. Eu acho que tem um time aqui que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Inter, nada demais? Todos fechados? Então, vamos... Nada demais. É, mas é um nada demais que... Eu tô sendo bastante fofincido hoje, hein, mano. Nada demais positivo. Cara, agora, agora eu acho que vai ter treta. Eu acho que, papo sério, eu acho que a gente vai discordar bastante. É, o meu entrega-taça é outro, né? Não é esse time verde aí, não. É outro. Não, mas é que... Alguém tem que entrar lá, né? Alguém tem que entrar lá. Já tiraram o meu e o do John. Alguém é o Palmeiras. Exato. Tiraram o meu e o do John. Então vai ser o Palmeiras, pô. Não, eu quero saber. Ninguém aqui defende o Palmeiras e entrega a taça com vivência, é isso? Eu? Um time que joga... Então começa aí. Alguém tem que se sente o que joga. Já entra como favorito. É muito difícil de vencer o Palmeiras, até mesmo quando ele joga fora de casa. O Scarpa tá voando. Conseguiu arrancar um gol ali contra o América Mineiro no estouro do cronômetro lá. Um pombo sem asa. É muito difícil ganhar do Palmeiras. Se o Abel Ferreira quer ganhar o Brasileiro, deixou isso claro desde o começo, sem poupar no Brasileiro. E nove pontos pra um time como o Verde, pra mim, entrega a taça. O Verde perdeu dois jogos no primeiro turno. Perdeu dois jogos no Brasileiro. Perdeu dois jogos. Pô. O Verde é complicado. O Abel Ferreira é brincadeira. Eu tava comentando... O jogo de ontem, por exemplo, fica o exemplo de como o Abel Ferreira é diferente pra mim. O Dudu vinha jogando pela direita basicamente o ano todo. O ano todo. Ele vai ontem contra o Internacional, que tá com o lado direito meio esculhambado, vamos colocar assim. Ele coloca o Dudu pela esquerda. O Dudu acabou com o jogo. Enquanto esteve em campo, o Dudu acabou com o jogo. O Abel é muito acima pra mim. Não, muito acima e essa sua observação é perfeita. E assim, o Dudu é a carreira inteira sempre jogando pela direita, né, cara? E foi pro São Paulo, naquela blitz, aquela blitz inicial que o Palmeiras faz 2x0 com 12 minutos, o Dudu também tava pela esquerda. Então, você vê, cara, eu tenho certeza que na cabeça do Dudu nunca, ele nunca imaginou jogar por ali e tem um treinador que consegue falar pro cara, meu, você vai fazer tudo isso desse jeito, sabe? Incrível, cara. O Dudu joga pela esquerda também. O Dudu joga bem pela esquerda também. Eu lembro do Dudu jogando pela esquerda. Só que, por exemplo... É, na seleção, no Sub-20, ele jogou pela esquerda também. Se eu não me engano, se eu não tô enganado. Mas o... Mas nos últimos tempos, com o Abel Ferreira, a gente viu o Dudu mais pela direita mesmo. Tanto que aquela... Teve uma jogada que ele esculhambou lá o lateral, o zagueiro, o Diego Costa, se eu não me engano, do São Paulo. É pela direita, aquela sequência de pedalada que ele vai entrando na área e tudo mais. Só que ontem, de novo, pra mim, mostra como o Abel Ferreira é diferente. Falei, cara, tem o lado direito do Internacional é mais lento. Acho que, se eu não me engano, era o mercado que tava fazendo ali pelo lado direito. Pô, eu vou botar o Dudu em cima do mercado. Aí vem o Vanderlão, a grata surpresa. Que o moleque também é bom de bola. Eles acabaram com o lado... Eles acabaram com o lado direito do Internacional. É bem acima mesmo. E aquela questão também de palmeiras de reação, né, cara? A gente vê um empate do Inter ali, um belo gol do atacante lá, o alemão. Aí você fala, putz, água no chope do verde, né? Palmeiras agora vai tropeçar em casa. E o Inter tava melhor, né? E o Inter... É. É isso. Caraca, entrega a taça. O menino que sobrou, né? O menino que sobrou. É, o menino que sobrou. E o Gustavo Gomes também, né? Mas... Mas é bom falar que o Palmeiras não é o time mais empolgado, tá? Não é o time mais empolgado, a questão entrega a taça. Só não é porque caiu pro São Paulo na Copa do Brasil. É, 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 isso é verdade. Ah, mas pera aí. Mas o John respondeu. A coletiva da manhã, os caras só falam disso. Eles estão incomodados. Mas o John respondeu. Nossa empolgação. O John mesmo respondeu. Eu acho que é isso mesmo. Porque caiu pro São Paulo na Copa do Brasil. Porque é simples. Os caras têm duas derrotas. Amassaram todo mundo na Libertadores. Só porque caiu na Copa do Brasil aí. Deu uma segurada na animação da torcida. Porque de resto não tem como. Imagina os caras em três frentes com nove pontos de liderança pro segundo Corinthians. É, esquece. Obrigado. Agora, não é nove pontos. O John, não é nove pontos. São quatro que sofre. São nove. Nove pontos pro Flamengo. São quatro pro Corinthians, né? Tô querendo... Quatro. Tô querendo ir apressando o Palmeiras. Olha lá. Olha lá. O Flamengo tem que ir rodando tanto que na cabeça dele o Flamengo já tá nesse mundo. Tô pensando no Flamengo e no Palmeiras, né, pô? Ô, Chicão. Chicão, vamos olhar aqui a classificação. O Corinthians não disputa o Brasileiro. O Fluminense não disputa. O Galo não disputa. E o Atlético Paranense não disputa. É. Mas o Flamengo... O Flamengo, mas o Flamengo que tá aí atrás de todos esses, disputa. Não. Ó, e só... Antes do voto, antes do voto. Uma coisa que pode pesar. O Palmeiras tem um empate a mais, né, que o Corinthians ali. Então, se o Corinthians vence dois jogos aí, o Palmeiras... O Corinthians fica na frente em vitórias, né? Então, talvez isso faça diferença lá na frente. Vamos ver. Tem que botar no entrega a taça. Tem que botar alguém lá. É, você vai ser o voto vencido. Entrega a taça. Só se quiser colocar o São Paulo de entrega a taça, irmão. Não, o meu entrega a taça é o Flamengo. Eu já falei. Eu continuo, continuo forçando a barra aqui. Pra mim é o Flamengo, cara. Pra você é o Flamengo. Pros dois, seria o Flu. Pros dois abaixo aqui. E pra mim é o Flamengo. Não dá, né? Não dá também. É o Flamengo. O Chico, é tcheliste de animação, Chico. Tcheliste de animação. Então. Palmeiras entrega a taça. Flamenguista tá, porra. Flamenguista tá Dorivan Gausado. Dorivan Gausado. Bota lá o Palmeiras lá em cima, Pedrinho. Agora vamos pular o muro da barra funda. Falar do São Paulo. Por que que botaram o São Paulo aí e não botaram o Bragantino e o Santos? É isso. Desculpa. Eu tava pensando na mesma coisa. Por quê? Por quê? Porque Bragantino e Santos com certeza é nada demais. Então não vale a pena colocar. Por quê? Eu acho nada demais, cara. Nada demais. Eu não acho decepção, não. Eu acho nada demais. Ah, não. Não. Uma decepção. É uma decepção, Jair. Não, é decepção sim. É uma decepção completa. O décimo lugar. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Até o Santos. Pô, mas com o time do São Paulo atualmente vocês imaginavam algo acima? Tipo, lá em cima brigar pelo título, alguma coisa assim? É isso. São Paulo, ele achava. Achava. Lá em cima, não. Lá em cima não, mas assim... O que que é lá em cima também, né? É porque tá muito embaixo. Tá na frente do Fluminense, vai. Não, mas na frente do Fluminense antes do campeonato começar, ok. Ok, até porque não era o Diniz, vamos colocar dessa forma. Depois do Diniz, eu acho que poucas pessoas achariam que o São Paulo terminaria na frente do Fluminense, vamos colocar assim. Olha aí, o Diniz, o treinador que muda de patamar. Não é o Rogério Seren. Vem pro time do Diniz. Não, ó. Onde eu... Seguinte, eu vou falar uma parada. Brasileiro. Estamos falando de campeonato brasileiro, né? Brasileiro. No campeonato brasileiro, eu acho que é uma decepção. Poderia ser pior se não tivesse. É a mesma coisa que o Palmeiras. O São Paulo entraria muito mais puto se tivesse caído pro Palmeiras. Mas então ele não tá tão triste. Tá ali. Daquele jeito. Décimo colocado. O que é curioso é assim, ó. A sequência ruim, entre aspas, que colocou o São Paulo em décimo. Você tem dois empates com gosto de vitória e dois empates com gosto de derrota, né? Exato. Tipo, esse último do Palmeiras. Esse último, por exemplo. Atlético Mineiro, 0x0 lá no Mineirão. Coisa linda, né? O São Paulino, porra, paramos o Hulk. Hulk no bolso do Miranda, tá. Aí, beleza. Aí, na rodada seguinte, Fluminense no Morubi. Tá 2x1. O time não consegue segurar a vitória. Aí, sinceramente. Aí, o time destraçalhado vai pro Beira Rio pegar o Inter. Eu estava em excelente momento. Pô, 3x3. Goleiro. Não tem goleiro reserva, né? Não tem nem goleiro titular. Mas não reserva. Meu Deus do céu. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Cara, nunca vi. O goleiro que se pava a bola pra trás, assim. É brincadeira. Tudo bem. E aí, a última rodada é trágica. Pena pra te perder. Os modais, né? Pô, Pedro Raul parecia o Lewandowski, né? Quando São Paulo. Então, a defesa... O Pedro Raul, inclusive, vem fazendo um bom campeonato. Eu gosto do Pedro Raul. É um bom jogador. Mas é aquela história que você sempre fala, Chico. Acontece tudo isso. O São Paulino poderia acordar na segunda triste e tal. Mas a diretoria é esperta. Acontece o quê? Vai lá? Segunda-feira. Galera, ele renova. Falta o quê? Aí amanhã, pô. Aí amanhã vão falar. Olha quem chegou. É o argentino que ninguém nunca ouviu falar. Mas estão pagando 4 milhão de dólares pro cara, né? Pera aí, cara, então. Você nem quer falar do São Paulo aqui. É decepção ou não nada demais? Decepção, decepção. Decepção, decepção. Onze empates, cara. Onze empates. Muita coisa. Onze empates. Onze empates. É um time regular, né? Tá formada aqui a nossa primeira... Onze empates. Palmeiras com a taça. Flamengo e Corinthians ali correndo pela beirada. Se deixar chegar... Flamengo tinha que estar mais em cima. Tinha que estar mais em cima o melhor. Mas se deixar chegar, não nega que briga. Fluminense e Furacão são gratas surpresas. O Inter do Mano, nada demais. O Galo, uma grande decepção. E o São Paulo, uma pequena decepção. Porém, segue vivo aí em outras duas frentes. Não podemos esquecer disso, né? Falando em galo, turma. Vamos aproveitar aqui a ocasião da volta do Cuca. Pra gente tentar animar o time que é uma decepção, né? Cuca de volta, pra depois da queda do Turco Mohamed. Jailson, sabe como funciona o puxeta aí? 30 segundos. Aquece aí, ó. Sei. Tô sabendo. Vambora. A pergunta tá aqui. Com Cuca. Tem que tomar cuidado com as frases que tem em Cuca, né? O Galo vai. É contigo. Eu acho que vai melhorar. Eu acho que é bem o que o Cuca gosta de fazer. Largar o time no final do ano. Eles meio estadual. Primeiro semestre só serve pra derrubar o treinador. Ele vai agora pegar o segundo semestre, é o que ele gosta. Eu acho que vai melhorar. Se vai ganhar alguma coisa, eu não sei. Mas eu acho que vai, com certeza, melhorar. Jailson foi bem. 20 segundos utilizados. Chico, você. 3, 2, 1. O Cuca tem dois jogos. Tem dois jogos. Se ele não passar do Palmeiras, a temporada do Atlético acabou em termos de título. Na minha visão. É muito parecido com o que aconteceu com ele mesmo no Palmeiras em 2017. Ele voltou. O Palmeiras não passou pelo Barcelona. Ele não ficou nem até o fim do ano. Se eu não me engano. Finalizou? É isso? Então vamos pro Joe. Vai, Joe. Com o Cuca, o Galo vai ser finalista da Libertadores. Tá? Cravei aqui agora. Olha lá. Tá entendendo, Jailson? Com o Cuca, o Galo vai ser finalista da Libertadores. Ai, meu Deus do céu, cara. Ele é muito poderoso. O cara é a verdade. Vai ser finalista. Acabou, hein? Você veio pra fazer essa afirmação maravilhosa e tchau. Eu só queria falar isso. Eu só queria falar isso. O Cuca voltou, cara. O Cuca voltou. Eu tô te zoando, Joe. Vou pegar meus 30 segundos aqui. 3, 2, 1, vai. Eu tô te zoando, mas na real eu ia falar uma parada parecida. Eu não ia arriscar a finalista, mas eu acho que o Cuca, o Cuca, o Galo vai vir mordendo pra cima do Palmeiras pra tentar aí uma vingança. Na Libertadores, 2021 deu o Palmeiras. Eu acho que o Cuca vai eliminar o Palmeiras. Se vai ser campeão da Libertadores, eu não sei, mas eu acho que eles vão demonstrar uma reação aí após a saída do Turco e vão ser semifinalistas, pelo menos. O Johnny tá comigo, então. São dois jogos aí, né, Johnny? Ele chega por dois jogos. É isso. É isso. Não, não. Calma aí, então. Honestamente, acho que vai dar um, sabe? Troca de treinador, você tem que dar um jaz. Ainda mais com o cara que tem... É, mas é isso aí. É isso aí. O Puxa tem empolgou com o Cuca? Eu não empolgo com o Cuca, hein? Eu não empolgo com o Cuca. Mas... Hipótese alguma. Mas... Tendo, cara... Tendo... Foi de uma forma com o Chico mais cedo até. Tendo a história que ele tem no Galo. E ele tem o elenco na mão. O elenco não mudou, praticamente. É ele que montou esse daí. Ele tem todo mundo na mão. Então, ele vai virar pros caras e falar, ó, vamos voltar que a gente tá fazendo? Vamos lá, vamos fazer isso daqui, aquilo assim, babá, babá. Vai fazer o que o Galo fez ano passado. O Galo, ano passado, foi um time que ficou imparável, vamos colocar assim. E era muito complicado você conseguir tirar um ponto do Atlético Mineiro. Então, eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa. Só que é exatamente o que o Cuca gosta de fazer. Vai chegar agora em julho, agosto, e é o que ele quer. Ele mudou praticamente nada. Nada. O Júnior Alonso que tinha saído, voltou. Era a mesma coisa. Brincadeira. Voltou de brincadeira, mas voltou. É, mas voltou. Voltou, tá aí. É o mesmo time, cara. Ele tem os caras na mão. Não tem jeito. Se ele conseguir convencer o time a focar e jogar a bola, parar de reclamar de arbitragem, esquece. Ó, eram 30 segundos, acabou virando um mini-debate, até porque nosso próximo tema aqui é Copa do Brasil e o Galo não tá inserido mais. Então, chega de Galo. Vamos pra Copa do Brasil aqui. Fazer as nossas previsões, tipo, é isso. Sabe por que que virou? Sabe por que que virou o mini-debate? Porque o Jair só tá igual ao Vidal, entendeu? Ele já tomou pronta, cara. Já tomou pronta, tá dividindo o carrinho. Já tá cruzando o calçom branco do Mengão. Já tá ficando sujo de terra. O Chico tá muito empolado do Flamengo, meu Deus. Bora, então, fazer a nossa previsão da Copa do Brasil. Quem chega aonde nessa Copa do Brasil? Que tá chegando no final, né? Faz o final, reta final. Vai pegar fogo isso aí. Já adianta que o Chico vai querer botar o Flamengo lá em primeiro, mas vambora. Bota aí, Pedrinho. Tô errado. Olha lá. Tô errado. Cai agora, semifinalista, vice e campeão. Vamos lá. Johnny, como que você quer fazer? Você quer ir pelas prateleiras ou pelos clubes? Vamos, vamos. Gosto. Gosto. Mas você quer começar por cima ou por baixo? Cai agora ou campeão? Vamos começar por baixo, vai. Vamos começar o Cai agora. Cai agora. Cai agora. Cai agora é fácil. Cai agora é fácil. Fluminense. Fluminense. O quê? O quê? Vai na Fortaleza. Vai na Fortaleza. Não, não, não. Vai na Fortaleza. O Johnny foi voto vencido. Bota o Fortaleza lá. Ele polemizou. Tá bom. Cai agora o Fortaleza. Beleza. O Johnny é o homem da bola de cristal, mas eu já falei aqui. Aqui há três programas. O Fortaleza já está rebaixado. Eu falei há três programas. E infelizmente é o que vai... É o fator mais preponderante com esse confronto aí, Fortaleza e Fluminense. Cara, se o Fortaleza tivesse um pouquinho de respiro, um pouquinho, seria mais duro. Mas não dá, cara. Os caras estão com 15 pontos. Estão afundados no rebaixamento. Pode botar o Fortaleza no Cai agora. Por isso que eles vão centralizar as forças do Voivoda na oflusão aí. Eu acho que é melhor eles centralizarem no brasileiro. Eu estava falando isso na época da Libertadores ainda. Eu acho que é melhor focar ali no brasileiro se não esquece. Eles vão cair. Não, eu acho que é o seguinte. Tem uma zebra. Vai ter uma zebra. Se a gente não botar zebra, honestamente, sem querer desmerecer nenhum clube, a gente vai falar que vai cair agora. América Mineiro, Fortaleza, Atlético-Aniense, Furacão. Sério? Então, você está braba. Onde que está a zebra? Onde que está a zebra? Onde está a zebra? A tua zebra é Fortaleza. Ok, mas a gente não concorda. Vocês acham que não tem zebra? Eu acho difícil, cara. É um pouco absurdo, assim. América Mineiro. A sua zebra é um pouco absurdo. A dois minutos atrás estava colocando o Fluminense na briga pelo título, cara. Agora é a culpa do Brasil e vai cair o Fortaleza. O Atlético-Aniense eliminou no Flamengo. É isso. O Atlético-Aniense eliminou no Flamengo. Mas não é zebra. Mas não é zebra. Não, mas se você for parar agora para pesar, seria zebra. É isso que ele está falando. Mas, por exemplo, desde que os times da Libertadores passaram a entrar na Copa do Brasil, é difícil você ver zebra assim na reta final. A gente não está mais vendo zebra em reta final de Copa do Brasil. Zebra mesmo? Ano passado, o Atlético-Aniense tirar o Flamengo foi zebra. Mas esse time desse ano é melhor que o meu ano passado. O Flamengo não. Então é melhor, mas é muito mais parede. também é melhor, né? É, o do Flamengo, eu acho que o do Flamengo, depende, né? Com o Dorival. Agora, né? Sim, com o Dorival. Então, é isso. É melhor, mas a gente também não foi tão testada ainda. Melhorou na lateral, que o Isla foi embora. muito mais tempo, mas... Sim. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Cai agora, pode botar uma purgareza que eu percebi que vocês não vão... Pode colocar os quatro que você citou. Pode colocar os quatro que você citou. América Mineiro, Atlético-NN, Curecão. América Mineiro. Mas, ó, isso aí vai ser parelho, América Mineiro e São Paulo. Vocês se preparem. Eu ia falar isso, a maior chance de... A outra chance de zebra que eu vejo é o São Paulo cair também, né? Porque o São Paulo... Olha lá. São Paulo e Copa do Brasil é que nem Chaves. Vamos ser bem honestos. São Paulo e Copa do Brasil é que nem Chaves. Todo mundo sabe o que vai acontecer e a gente ainda se assiste. Eu tô derrubando o São Paulo desde o jogo contra o Juventude. Vocês lembram, né? Contra o Juventude eu falei que ia ser sofrido e que ia cair e tal. Foi quase, né? Foi quase. Passou, mas sofreu. Sofreu. Pode botar a Pedrinha, não vou tolemizar não. Pode botar o Fogão ali, não quer agora. O que eu lembro bem também é que na hora do sorteio da Copa do Brasil os Botafogueses comemorando quando saiu o América Mineiro. Lembro bem. Eu juro que não vou citar nomes mas teve São Paulino no ESPN que quando saiu o sorteio pegar o América Mineiro saiu aqui, ó. Comemorou. Comemorou em calma. Essas coisas trazem uma zica, né? Eu tava presente. Eu tava presente. Eu tava presente. Não, mas vocês tem que entender o contexto do cara também, né? Na fase passada tinha um monte de lixo pra pegar. Aí pega o Palmeiras pegar o América tá bom, né? Tá bom. Agora, ó, o Pedrinho foi malandro. Agora também e a gente vai... Não, é isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. O Pedrinho foi malandro o quê? Ele manteve ali o furacão. Cara, é tão difícil. É difícil. Eu quero saber da turma da linha de baixo aqui, ó. Os dois aqui, ó. Eu quero saber se é tão complicado ainda mais pra ele decidir fora de casa quanto o confronto pela Libertadores contra o Corinthians. É tão complicado. É difícil, cara. Cara, eu acho que o jogo contra o Furacão é mais difícil do que contra o Corinthians. Porque o Flamengo historicamente não ganha lá. o Flamengo não ganha lá. O Flamengo não ganha lá. Isso é verdade. O Flamengo não ganha lá. O Flamengo ganhou lá e foi em 19 com Jesus. Acho que foi em 2020 ganhou também, agora eu não lembro. Mas enfim. Acho que ganhou. O Flamengo não ganhou. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil, né? Isso. O Flamengo não ganha lá. Eu vou te dar uma estatística. Em 30 jogos na Arena da Baixada o Flamengo ganhou 6. Três deles foram antes de 1950, Chico. Então, tipo, é severo. Ele fez lição de casa, hein? Eu fiz lição de casa. É severo, Chico. Como que jogava na Arena da Baixada em 1950, não? É impossível. Não, mas aí foi no estágio do Atlético, né? Caraca. Mas é um multiverso da loucura. O cara está no multiverso do Dr. Estranho, cara. Que isso, cara. Mas essa é a estatística, Chico. É, é o que eu amo. Acabou o programa, velho. Não, não. De novo é enorme pra cá, irmão. Vai, ajuda nós aí. Vai, vamos lá. Cris de verdade. Pra cá são três vitórias. Três vitórias. Três vitórias. São três vitórias. Bom, mas então eu não estou entendendo. Vamos decidir, senão a gente vai ficar... Meu, o YouTube vai brigar com a gente aqui, cara. Vocês querem colocar que o Flamengo que vai cair, Tio? Eu não. Acredito que o Flamengo faz. campeão? Eu também. Alguém não vai colocar o Flamengo de campeão? Ninguém vai deixar de colocar o Flamengo de campeão, porque é o favorito. Então, capa é agora. Então não tem como cair, né? Convenci todo mundo. É isso. Aí, que rolou a isso, nós teremos Corinthians e Fluminense, Flamengo e São Paulo. Todos são semifinalistas. Quem cair, para nessa segunda prateleira. Bota o Corinthians na semia. Pode botar o São Paulo aí. Não tem nem goleiro o time. Vamos botar. São Paulo e Flu aí. Não, o Fluminense passa. São Paulo e Corinthians aí, tá? Pra mim, afinal, é só o Flu. Eles querem afinar o Fla-Flu? Nossa Senhora. Não é o que eu queira. Eu acho que afinal é o Fla-Flu. Não é o que eu queira. Eu tô falando que eu acho que afinal é o Fla-Flu. Não, mas é bom. Eu gosto dessas coisas. É maravilhoso. Bota os Paulistas aí. Eu acho que o time do Diniz, ele vai aprontar uma zebrinha aí. Não, vamos lá. Vamos botar o que é. Cara, é isso. É isso. Exatamente. Se não for no Brasileiro, é na Copa do Brasil, cara. O Fluminense, alguma coisa leva. O São Paulo, todo mundo tá de acordo que cai na semia. ir pro Flamengo, então pode botar o São Paulo ali. Cai, cai, cai. Todo mundo concorda. Goleado, goleado. E pode botar o Fluminense, Leitano. Pode botar o Fluminense. Pode botar o Fluminense. Vai botar o Fluminense. Assim, você foi vencido facilmente desse jeito, Johnny? Pô, mas vocês três já estão com o Flu na cabeça. Vamos lá. Não, não, não. Eu tô sendo convencido aqui. Você precisa me convencer, velho. Olha o Pedro, olha o Pedro. O Copa não é Libertadores. O Copa do Brasil. É bem possível, sabia? É bem possível tirar o Flamengo. É, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Corinthians vai longe na Libertadores. É um caminho, cara. Vamos botar o Corinthians na semia. Assim como vocês acham que o Fluminense ganhou o título esse ano, eu acho o Corinthians feliz com uma paradinha também. E eu não acho que vai ser a Copa do Brasil. Eu também não acho. Ou o Brasileiro ou o Libertadores. Quem sabe? Seria épico, né? Ou fica sem nada. Pode botar aí, o Corinthians na semia. Tem perinho. Eu fui voto vencido. E agora? Aí agora é a brincadeira. O Flamengo vai ser campeão, família? Estão falando isso o tempo inteiro aqui, pô. Time que vale o trabalho. Mas eu vou manter a coerência. Eu vou manter a coerência. Para mim, o Fluminense vai ser campeão, pô. O Flamengo, a mesma dificuldade, a mesma dificuldade que o Flamengo tem com a Copa do Brasil, beleza. Tem com o Fluminense. Passou lá e tal. A gente botou aí que passou, beleza. Talvez seja até pior, hein, Jair. Talvez seja até pior. Exato. E o Flamengo, o Diniz consegue ganhar. O Diniz joga bem contra o Flamengo. O Diniz dá um trabalho contra o Flamengo, sabe? É bizarro. É impressionante. Mas vai lá, Jão. Vai lá, Jão. Eu quero te escutar, Jão. Vai lá. Eu vou manter o que eu falei. Mas vai lá, Jão. Cara, já pensou um Felipe Melo contra Vidal na Copa do Brasil numa final? Flafu. Que coisa maravilhosa, né? Nossa. É, vai ser canela para todo lado, cara. É, mas aí tem que botar, tem que cair um VAR que nem ontem. Mas aí tem que cair um VAR que nem ontem para ser amarelo. Porque aquilo ali ser amarelo é brincadeira, né? Vamos ser poéticos aqui. Pelo bem do futebol brasileiro, o Fernando Diniz precisa ganhar esse título. Ele precisa. É isso. Pelo bem do futebol arte, cara. Pelo bem do Diniz. No ano da aposentadoria do Fred. Cara, eu vou pela FIC. Eu vou pela FIC. Eu vou aqui pelo romance. Cano metendo L, cara. Futebol é história. Cano metendo L em 2022. Fluminense campeão. Eu vou pela história aqui. Cano metendo F. Cano metendo F. Cheira de psicologia reversa. Isso, psicologia é tão bom. É a mandiga invertida. Que isso, cara. A gente está sendo sensato, cara. Se o povo soubesse pra que time eu torço... O campeão da Copa do Brasil eu acho muito mais coerente do que entrega a taça no Brasileirão. Pode colocar. E aí, Johnny. Se o povo soubesse pra que time eu torço eles saberiam que não existe psicologia reversa com o time capitalista. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É ilusão e o Paulo. Ninguém sabe pra que time você torce. Daí, ó. Nossa. Ficou bonito, hein. Nossas prateleiras da Copa do Brasil. Obviamente, teremos agora zebra pra cacete, né? Quarta-feira, com certeza. São Paulo vai cair pro Amém. Vai dar ruim pra todo mundo. O Flamengo cai pro furacão. O Atlético de Goiânia tira de novo o Corinthians igual aconteceu com o Silvinho. Certeza. Mas tá aí, ó. Fluminense campeão. Fla-Flu na final. Mengão fica com o vice. Nossa. São Paulo e o Corinthians são eliminados na semifinal. E agora não sobrevivem essa fase de Quartas, Fortaleza, Atlético, Goianiense, América Mineiro e Furacão. Caraca, que programa da hora que a gente fez, hein? Não foi um 7-1, não. Foi só 7-1. Muito bom. Gostei. Daí, obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Vocês ainda vão ver o Jair os quadros especiais aqui do Puxeta ao longo da semana. Vai ter bola de cristal. Tem mano a mano europeu aí. Então, spoilerzinho que vai ser bem massa. Campeonatos, campeonatos voltando, né, Johnny? A tela aqui. Campeonatos voltando, irmão. E a gente não para nunca. Tamo junto, família. Se inscreva no canal Nesse Brasil pra não perder nenhum vídeo do Puxeta. Deixe seu like pra fortalecer a quebrada e é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.